12 anos E eu estou chegando com o seu espaço VIP, sua revista eletrônica, o último programa do ano, hoje grandes atrações, as principais solenidades passam por aqui, eleito logista do ano, Gerardo Barstos Filho, é agraciado com o troféu Iracema. Hoje a programação dos principais réveillons da nossa cidade. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará homenageia personalidades no dia do radialista. Fica comigo que o programa está só começando. O seu espaço VIP continua circulando nos principais eventos, as principais solenidades, passando toda a informação para você que está em casa. Momentos solenes que o empresário do ramo de acessórios e serviços automotivos, Gerardo Barstos Filho, é eleito logista do ano e agraciado com o troféu Iracema, em cerimônia que reúne os principais nomes do comércio cearense. Eu não poderia ficar de fora, confere aí. 50 anos com a mesma qualidade, 50 anos mantendo a credibilidade, mantendo a honradez, mostrando e demonstrando que tudo é possível desde que você tenha realmente aquela credibilidade da sociedade. Então a gente tem que aplaudir essas empresas. Plausos, coisa boa, sempre bom lhe encontrar, boa noite, vou deixar curtir um pouco essa grande festa e abraçar grandes amigos na noite de hoje. E parabéns a teu trabalho, informando, levando essa alegria, contagiando as pessoas, isso é muito importante. Eu sempre entendi que através da informação a gente conquista aquilo que é mais importante do ser humano, chama-se liberdade. Parabéns. Me faltam até palavras para falar da emoção, da alegria de ver um empreendedor, uma empresa como Gerardo Barça, completando 50 anos de serviço, recebendo o título de lojista do ano, dado exatamente para a Câmara e Dirigente de Lojistas de Fortaleza. Uma história de mais de 50 anos homenageada na noite de hoje, prefeito. Exatamente, um nome tradicional, um nome que é uma marca, o nome Gerardo Barça é uma marca importante do comércio fortalecense, do comércio de pneus, automotor da cidade de Fortaleza. E muito merecida a homenagem pela história, dedicação, de investimento na cidade, por gerar emprego, gerar oportunidade de renda em Fortaleza, ao longo, como você disse, de 50 anos de história dedicada a essa cidade. Também a oportunidade, oportunidade de celebrar o trabalho do Severino Neto, que foi um extraordinário presidente dessa entidade, e desejar também boa sorte e sucesso ao Assis, que vai assumir o comando da CDL. A prefeitura já é uma parceira da CDL em muitas ações, boa parte da iluminação linda da cidade, agora no final do ano, é uma promoção da CDL em parceria com a prefeitura e com o governo, mas é uma iniciativa dessa instituição, que tem cuidado para além de gerar emprego, gerar renda, fazer negócios, tem cuidado também de ser uma parceira importante da cidade. Prefeito, eu não posso deixar você ir embora sem antes falar, já que nós estamos aí nas festividades, chegando no final do ano, do grande Réveillon de Fortaleza, Réveillon seguro, de grandes atrações. Estivemos no programa com o Marcos Lester, ele adiantou alguma programação, o secretário de turismo esteve conosco, e eu queria que agora você confortasse e fizesse esse convite para todo fortalezense conferir esse grande Réveillon, essa grande festa. Será uma oportunidade bacana, a gente está fazendo um Réveillon a cada ano, está tratando de fazer um Réveillon maior, mais organizado, mais estruturado, com todo o apoio de serviços, segurança, transporte, saúde, para o bom acolhimento a quem nos visita, e principalmente a quem é de Fortaleza e vai participar dessa grandiosa festa. Temos uma programação muito rica, com vários gêneros musicais, atrações nacionais, de muito peso, estamos com muita fé e queremos fazer, se não a maior, uma das maiores festas de Réveillon do país. E particularmente o que eu gostei foi a escolha dos artistas, você teve todo o cuidado, a equipe, todo o critério de prestigiar os nossos músicos. Sim, a gente tem metade dos artistas, mais da metade são locais, e alguns homens nacionais que são locais para o nosso privilégio também, como Safadão, como Aviões de Forró, e terá uma novidade a ser anunciada em primeira mão próxima semana, vou ter que segurar aí. Que venha 2018, prefeito, feliz ano. Obrigado, valeu. Homenageando também hoje o Gerardo Bastos Filho, pelo 50 anos, como lojista do ano, recebendo troféu da SEMA. Enfim, uma noite muito bacana, uma noite que a gente fica muito feliz de estar vivendo. Parabenizar o Gerardo Bastos, que recebe um prêmio representando toda a família, um segmento que marcou e marca a história do Ceará. E aproveitar a oportunidade para desejar sucesso, que 2018 possa ser ainda bem melhor do que 2017, que venha com muita chuva, mas acima de tudo, que melhore muito o varejo, não só no nosso estado, mas em todo o país. Música Gerardo Bastos Filho, desejo de missão cumprida, Gerardo? Boa noite. Boa noite, boa noite. É, missão cumprida, mas na realidade você nunca termina de cumprir sua missão, né? É uma busca constante, a missão na vida da gente, tanto em termos pessoais como em termos profissionais. É uma empresa que segue uma tradição familiar, é uma empresa competente, é uma empresa que honra com os compromissos com o cliente. E hoje o resultado de ser lojista do ano, sendo homenageado, grandes abraços, amigos aqui a se confraternizar. Qual é o real sentimento, Gerardo Filho? Na realidade o sentimento foi de surpresa, sentimento de honra, mas com certeza também de muita responsabilidade. É, porque o prêmio que eu estou recebendo, ele vem de um grupo seleto de empresários, empresários dos quais já são empresários renomados aqui na nossa capital, no nosso estado. Então a responsabilidade, a honra é muito maior a partir do momento desse grupo seleto que voltou em mim. Esse ano foi um ano bom para o setor? Não, não foi um ano bom, não foi um ano desastroso, mas um ano de muito trabalho, de muito aprendizado. É um ano professor para você se organizar para cada vez mais conseguir atravessar essas marés que constantemente acontecem no nosso país. Mas graças a Deus estamos conseguindo atravessar de uma maneira honrada, conseguindo mais uma vez ter um procedimento linear. E o segredo para chegar até aqui? Esses jovens que estão nos assistindo agora, novos jovens empreendedores, essa lição de vida há mais de 50 anos, bem posicionados no mercado. O segredo, Gerardo Filho? Segredo, muita dedicação e respeito ao cliente, que o nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Então, nossa atividade, nossa empresa é voltada, atendendo com a maior seriedade possível e honradez a nossa clientela, que de fato é que nos dá força para ir em frente, são os nossos clientes. Legenda por Sônia Ruberti